Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo manhã desta segunda-feira já está no ar. Nesse domingo uma mulher morreu carbonizada em um incêndio na Praça 14, zona centro-sul da capital. O amigo da vítima foi preso, suspeito de ser o autor do crime. Márcio Aparente, de 31 anos, morreu durante um incêndio nesta residência de Alvenaria, na rua Afonso Pena, Praça 14, zona centro-sul da capital. Por volta das três e meia da tarde, um homem identificado como Márcio Pinto, de 39 anos, foi detido. Ele é suspeito de atiar fogo no local. Esse é o Márcio aí que morava, ele teve um desentendimento com a irmã dele, né? Já tinha passado a noite bebendo, né? Chegou aí, teve uma pequena briga com a irmã dele, ficou chateado e chegou e tocou fogo na casa, né? Para a polícia, Márcio afirmou que a vítima era amiga dele e não tinha nada a ver com a história. Infelizmente estava ele amiga dele, né? Dentro da casa aí, infelizmente ela não teve como sair e morreu carbonizada aí dentro. O incêndio foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que encontrou o corpo carbonizado. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo. Márcio foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. Onze presos fugiram na noite desse domingo da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Dois já foram capturados perto da unidade, nove seguem foragidos. A CEAP abriu uma sindicância para apurar a fuga. E ontem foi dia de ver de perto como funciona a Força Aérea Brasileira. Cerca de 30 mil pessoas visitaram as instalações e as aeronaves usadas na Amazônia. Aviões como o 65, o caça tático F-5, as barracas de exposição civil e militar encheram os olhos de todos que visitaram durante o domingo, na base aérea de Manaus, o evento Portões Abertos 2016, que aconteceu com visitação gratuita das nove da manhã até cinco e meia da tarde no Crespo, zona sul da capital. Os Portões Abertos, ele traz um leque de opções, de atrações para todos os públicos, principalmente o público mais jovem, que é aquele que tem uma atração maior pela aeronave, pela aviação em si, mas também temos atrações para os adultos. São 75 anos de Força Aérea Brasileira e cerca de 30 mil pessoas tiveram a oportunidade aqui na base aérea de Manaus de conhecer de perto aeronaves diferenciadas e muitas delas adaptadas para serviços aqui na Amazônia. Mesmo a gente tendo uma infraestrutura precária, com algumas pistas sendo de terra ou de pissarra, a aeronave e o esquadrão tem a capacidade operacional de estar pousando nessas localidades e levando o apoio necessário, que essa é uma das missões da Força Aérea Brasileira. Esse senhor já foi militar e sonha que seu filho siga os seus passos. O padre Wander, talvez ele entre, né? Não vou pedir a Deus que ele entre nas Forças Armadas e siga a carreira militar, que era um sonho que eu tinha, mas felizmente eu passei meu tempo no exército. Se Deus quiser eu vou entrar no exército e seguir a carreira. E olha só quem se perdeu na base aérea. O Guilherme Silva, de 10 anos. Apaixonado por aeronaves, o irmão dele, acompanhado da namorada, levou o pequeno para se distrair e realizar o sonho de entrar em um avião pela primeira vez. Meu irmão sempre gostou de aventuras, aeronaves. Hoje ele está aqui realizando um dos sonhos dele, né? E hoje mesmo ele já saiu correndo por aí, tipo, a gente se perdeu dele e graças a Deus ele voltou, está aqui com a gente, vai entrar pela primeira vez numa aeronave. É porque tem uma curiosidade de sobrevoar por aí. Fiquei muito louco porque é uma vontade de ser um militar quando crescer também. E olha aí o Guilherme realizando o sonho dele. Vai que no futuro ele seja um grande piloto do exército. Boa sorte! Milhares de fiéis foram às ruas de Manaus em devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Muita gente aproveitou para agradecer e pagar promessas à santa. O Sírio de Nazaré é um momento onde histórias de superação e milagres se encontram a cada passo e coloca em destaque uma fé quase esquecida em meio ao dia a dia. Orações Louvores Agradecimentos O católico expressa a sua devoção à Nossa Santa, à Nossa Mãe, à Nossa Protetora. A fé e paz que se deseja se realize, né? A devoção à Nossa Senhora de Nazaré trouxe às ruas de Manaus milhares de fiéis. Eles demonstraram na procissão atos de fé e reconhecimento. Há dez anos que eu carrego essa corda. Estou aqui muito emocionado. As atividades iniciaram bem cedo com uma missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, zona sul da cidade. De lá, os fiéis, junto à imagem da santa, saíram em cortejo até a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, onde foi realizada outra missa. Durante o percurso, foi possível ver o sacrifício de muitos. O seu Vicente, por exemplo, foi curado de uma doença nos rins e, há 37 anos, agradece a santa no Sírio, aqui em Manaus e em Belém. Eu fui operado dos rins e quase morro. Quase morro. Aí ela me salvou. Peguei com ela. Ela me salvou. Durante a caminhada, envolvidos em uma corda de 200 metros, os fiéis recitaram cantos católicos e pedidos de intercessão. Para o Bispo Auxiliar da Arquio de Ossésio de Manaus, o Sírio de Nazaré é um momento de renovação da fé. Isso demonstra que o povo tem um carinho, um respeito muito especial pela mãe de Jesus. É claro que a nossa fé, ela é centrada em Jesus Cristo. E como nós amamos Jesus, nós também queremos amar a sua mãe, que também é mãe nossa. Porque foi essa vontade de Jesus, do alto da cruz, ele nos deu Maria como nossa mãe. A dona Bernadette, de 90 anos, junto à família, espera na frente da casa dela, na rua Natal, a procissão passar. A devoção, ela herdou da mãe. Hoje, ela passa a filhos e netos. Eu sou muito devota, assim como era minha mãe. Há 90 anos a senhora é devota? Eu sou. Sou mesmo. Tenho muita fé em Nossa Senhora. Muita fé mesmo. Nossa família é presente todo ano. E para passar essa imagem linda para todas as famílias, né? E que a Nossa Santa nos traz muito amor, muita paz, muita harmonia para a nossa família. Que é isso. Família em primeiro lugar. Este ano, o tema do Sírio de Nazaré foi que Maria nunca se canse de envolver para nós os seus olhos misericordiosos. E o lema foi Maria, mãe de misericórdia, ensina-nos a sermos misericordiosos. O Sírio de Nazaré! Viva! A gente muda de assunto e fala de futebol. No sábado, teve jogo entre Vasco e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro na Arena da Amazônia. O Cruz Maltino venceu por 1 a 0. Cerca de 6 mil torcedores estiveram presentes. Não foi o melhor público do Vasco em Manaus, mas a animação foi a mesma. Uma ajuda importante, já que o Vasco veio de duas derrotas seguidas no Brasileirão e precisava vencer o Londrina. No primeiro tempo, o time Cruz Maltino arriscou, mas estava difícil alcançar o gol, viu? E não teve como negar. O jogo foi fraco. E foi assim até os 27, quando o Nenê sofreu falta. Bateu e com a ajuda do volante do Londrina, foi gol. 1 a 0. Aí a torcida do Vasco se animou, mas não foi por muito tempo, não. Depois dessa jogada de sorte, o time do Londrina acordou. E aos 32, a Lan sofreu falta. Cobrou na lateral, mas o quase, de novo, atrapalhou o gigante. No segundo tempo, bem, no segundo tempo não tenho o que falar muito, não. Londrina teve muitas chances. O Vasco não acordou e por pouco, mas por pouco mesmo, o time paranaense não marcou. E foi isso. Ufa! É, parece que o campo da Arena da Amazônia traz sorte para o Vasco. É a quinta vez jogando em Manaus e a quinta vitória. Apesar do jogo não ter sido muito bom, o gigante da colina garantiu os três pontos. Tivemos, acho que, a maturidade e a sabedoria para poder segurar o jogo. Sabemos que nós fizemos uma brilhante partida. O importante é que nós demos tudo para conquistar os três pontos. Sabia as dificuldades do time deles. Estavam com confiança, trabalhavam muito bem taticamente, principalmente defensivamente. Os jogadores que entraram, entraram muito bem. Henrique, foi muito bom realmente. A gente fica muito feliz diante de um panorama assim que a gente não jogou bem. A gente tem que encontrar coisas boas. E a vitória foi importantíssima. A entrada desses jogadores nos alegrou muito. Com a vitória, o Vasco foi a 54 pontos na vice-liderança da Série B. O Londrina é o quinto colocado, com seis pontos a menos. Um empate para nós nos manteríamos na zona de classificação. E já nesse momento a gente ficou fora. Mas o importante é que a pontuação está próxima. E agora cabe a gente pensar no futuro e o próximo jogo. Só para lembrar que os quatro primeiros asseguram vaga na Série A em 2017. Em Manaus são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até lá. Tchau. 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 Tchau.